Aqui na praia eu já vi já, mas na praia é outro, é outro estilo de vida, né, é outro, todo mundo ali tá sem pressa, né, mas geralmente tem menos carro, menos movimentos de carro, é mais assim, pessoa andando, né, outra, agora aqui o Maringá combinado, hein, se você for ver aqui é mais perto, então é isso, então, não sei lá, Essa é a altura feia, da volta lá atrás do posto, aí na primeira você tem que ser esquerda, mas vem lá por baixo da volta, mas também vai lá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí depois essa picaquinha branca lá direita, na segunda casa, né Nove reais Obrigada, obrigada, viu, tchau Até mais, tem pressa não Pode Tchau, boa tarde Tchau, boa tarde Igualmente Ó, mais outra Tchau Tchau, boa tarde